Se A vida inteira Você esperou Um grande amor E De triste até chorou Sem esperanças De encontrar alguém Fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém Pra mim Fiquei sem entregar O meu carinho Se Na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza Enfim E Em cada dia Sem ter amor Foi tudo Tão ruim Vou Confessar Então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos Vermelhos Cansados De chorar Querem sorrir Fiquei Ah, por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui Eu vou buscar o meu amor, o meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou olhar você, meu bem Guarde o meu coração Que nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só